Dona Neuza, há cerca de 40 anos, atua no serviço público. É servidora da Assembleia Legislativa e destaca a importância dos serviços prestados à população. Eu acho que a gente vive em eterna conquista. O tempo todo a gente está lutando e a gente está fiscalizando, e a gente está olhando para a frente, sempre voltado nos benefícios para a sociedade, para a população. Neste dia 28 de outubro, ela e milhares de profissionais na mesma função celebram o Dia do Servidor Público, brasileiros responsáveis pela prestação de serviços essenciais à população, como educação, saúde, segurança, entre tantos outros. Ana Elvira, também é servidora da Assembleia Legislativa do Estado, hoje exerce a função de consultora legislativa de cultura da Alema, prestando relevantes serviços ao Parlamento Estadual, local que escolheu para crescer profissionalmente e contribuir para o bem da sociedade. Eu sou muito satisfeita, justamente porque eu tenho um ambiente de estímulo intelectual, constante, a gente é demandado diariamente a dar respostas criativas, estudos diários e essa adaptabilidade, né? O servidor do Legislativo tem que se adaptar, tem que aprender em vários campos. É um guerreiro! O dia 28 de outubro, para ser o Dia do Servidor Público, não foi escolhido à toa. A data tem uma relação com uma importante lei aprovada aqui no Brasil em 1939. Foi quando, no dia 28 de outubro, o então presidente Atulio Vargas aprovou o decreto-lei que passou a regulamentar o funcionalismo público brasileiro. Luzenice Macedo, há 20 anos, escolheu a carreira de servidora pública. Hoje, é a consultora-geral da Assembleia Legislativa do Maranhão. Com uma boa bagagem de serviços prestados, ela destaca o papel e a importância do serviço público para a sociedade. Eu descobri uma vocação como servidora pública, porque a gente se envolve em um processo que tem importância para a sociedade como um todo e é muito gratificante a gente perceber quando isso gera resultados concretos, eficazes para a sociedade. Então, é com muita responsabilidade que eu, diuturnamente, assumo a condição e todas as atribuições inerentes à minha condição de servidora pública. O Dia do Servidor Público é um momento de homenagear e destacar a importância desses profissionais da administração pública, tão relevantes para a população e para a garantia dos seus direitos. Legenda Adriana Zanotto